oi pessoal boa noite tudo bem com vocês hoje estamos aqui na casa da minha colega então já comemos e agora estamos indo escolher um filme para assistirmos foi muito legal você tem um relacionamento sério por favor assistam a esse filme quatro tigenas que vocês vão gostar de um lado eu acho que eu vou trocar com a banana meu bebê você pegou a gente vai fazer as marmitinhas para levarmos para casa quando eu saia falar assim é exagero agora eu peguei a parte do rosto para levar para minha casa quando a carona da casa me oferecer então eu estou levando aqui está minha marmitinha meu bolinho garantindo meu café meu café da manhã você quer sacola? não quero isso aqui é um vídeo? eu não vi os resíduos não nossa eu fico sem respirar minha filha você quer tirar a voz do olho? é fazer clarinho é vídeo só para fazer vídeo? continuando aqui o passeio de sábado dei uma passadinha na casa da amiga para conhecer a casa nova estou impressionada super fofa ai elas estão ali e não querem aparecer mas é super bonitinha e elas estão começando a mobiliar agora vai ficar muito mais bonito está super legal gente agora uma pausa para esse ossinho de peruca olha que graça eu sempre quis ter muito bonitinho eu sempre quis ter o ossinho da Cacau Show então gente acabei de chegar aqui em casa meu amor foi me buscar eu tive uma tarde muito legal ao lado das meninas lá do meu trabalho foi muito bom passear é muito bom mas retornar para casa é ainda melhor estou muito cansada nossa então por hoje é só ir até amanhã depois eu volto a gravar mais para vocês hoje é domingo e o meu domingo será bem corrido estou aprendendo de gravar uns vídeos ainda tenho que fazer almoço preparado umas coisas aqui e agora vou tomar um cafezinho bem rápido vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do meu café da manhã vou comer um pão de queijo bolo que eu trouxe lá da casa da minha amiga ontem à noite do nosso encontro e o café da manhã cafezinho preto mesmo só o café nem vou tomar um leite nem nada porque estou com muito apreço oi gente boa noite tudo bem com vocês ai estou de férias ai que felicidade estar de férias é muito bom muito legal posso dormir meia noite uma hora da manhã ou duas horas não sei se você quer muito bom se você quer muito bom estar de férias estou começando hoje se você quer muito feliz 30 dias de folga ai hoje antes de sair lá do trabalho fiquei super emocionada eu ganhei essa cartinha aqui olha super legal super fofinha na verdade sim eu achei fofo a atitude da minha colega porque eu não li ainda eu vou ler amanhã e eu falei pra ela assim que eu queria ler com paciência e tal ai gente eu fiquei muito emocionada nossa foi muito legal é tão bom assim né você ser reconhecido sabe você saber que tem alguém que gosta de você e tal ai eu gostei muito então colega se você tiver vendo esse vídeo muito obrigada ai você tem a minha eterna gratidão Oi gente bom dia tudo bem então mais um dia né aqui gravando pra vocês hoje é sexta-feira meu primeiro dia de férias e eu estou muito feliz ai eu queria contar uma coisinha pra vocês por isso que eu tenho que gravar rapidinho que é sobre o batom que eu falei pra vocês naquele vídeo sabe de favoritos então o batom que eu estou usando é esse aqui não repare meu busto tá minha sobrancelha que eu irei fazer amanhã tava deixando a sobrancelha crescer um pouquinho mas irei fazer amanhã se Deus quiser e então o batom é esse aqui o nome dele realmente é 150 Vontades da linha Intense de O Boticário eu pesquisei no canal da Andressa Guar inclusive eu deixarei o link pra vocês aqui embaixo tá ai vocês vão conferir toda a coleção certinha e se não me engano é pelo que eu vi a data que ela postou lá esse vídeo parece que essa linha foi lançada ano passado então vou mostrar pra vocês aqui também rapidinho o batom de novo e deveria ter pesquisado antes né mas tudo bem então é esse que é o batom e o nome dele é não dá pra vocês verem um jeito mas é 150 Vontades e então é isso gente é esclarecido pra vocês eu fiquei assim com me sentindo um pouco culpada sabe ai como se dá essa informação errada não tenho certeza mas é da próxima vez eu irei pesquisar né antes de falar pra vocês e eu quero mostrar pra vocês aqui o meu caderno super lindinho que eu comprei ontem pink é infelizmente a cor não aparece pra vocês aí da mesma forma que pra mim mas é muito lindinho gente comprei pra fazer planejamento e ó que gracinha olha só esse detalhe P&B nossa gostei muito os coraçãozinhos aqui e sem falar nos adesivos nossa tô me sentindo na época de escola que eu estudava olha que gracinha os emojis e os adesivos em P&B nossa muito lindinho e então comprei pra fazer planejamento quero planejar muitas coisas agora nas férias a capa aqui contra capa também é de coraçãozinho e é muito lindinho que gracinha então gente agora já são 13 horas da tarde e eu vou finalizar esse vlog por aqui e eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês gostaram se passaram a deixar comigo se gostaram de ver um pouco das coisas que eu fiz no meu dia a dia esses dias e me contem se vocês gostaram se vocês querem que eu faça mais vlog pra vocês porque se vocês quiserem esse mês eu irei filmar umas coisas bem legais que eu irei fazer em lugares que eu irei ir e tal e não deixem de se inscrever e ativar as notificações pra estarem sempre por dentro de todas as novidades então muito obrigada por tudo e até a próxima gente tchau tchau um beijo pra vocês tchau tchau